Eu sou o Fábio Zanini, enviado da Folha de São Paulo à África do Sul, que nesta quarta-feira terá sua eleição mais importante em 30 anos. Um dos bairros que podem decidir o resultado é Soweto, que ficou mundialmente famoso durante o regime do Apartheid, no século XX. Vivem lá quase 2 milhões de pessoas, que têm sofrido com a decadência econômica e social do país. O desemprego e a criminalidade explodiram, e mesmo empreendimentos que viraram símbolo do progresso do bairro, como um shopping center, hoje estão bem esvaziados. A eleição vai decidir a composição do parlamento, que elegerá o presidente pelos próximos cinco anos. O governista Congresso Nacional Africano pode, pela primeira vez, ter menos de 50% dos votos e, assim, precisar de aliados para seguir no poder. Legenda Adriana Zanotto